E aí galera, beleza? Capesana área, estamos de volta com o Diablo 4, estamos de volta com uma masmorra. Decidi fazer uma masmorra pra poder upar meu bárbaro aqui, pegar esse bônus aqui de receber 280 espinhos durante Berserk. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa masmorra antes de ir pra missão que a gente ia fazer no próximo, que seria esse vídeo, vai ficar pro próximo, beleza? Então aduquem nesse like e já vamos que vamos, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar. E enquanto a gente entra aqui nos moledros penitentes, já mostrei pra você onde fica. Aqui, aqui o Vachad, fica aqui, beleza? Ok, então vamos. Vamos começar, vamos fazer, eu gosto dessas masmorras, desses dungeons, porque são muito divertidos, dão muito loot. E a gente tá precisando upar, tá precisando fazer as coisas. Então acho que é uma boa a gente começar por aqui e upar o nosso personagem também, usando esse bônus que a gente vai ganhar lá no Ocultista. Cavaleiro morto. A gente vai ter memória da Bispa Felway e seus cavaleiros. Alguém deve lembrar de nós. Fomos expulsos de Braistag. Fizemos reféns e nos retiramos para uma caverna nas colinas. Mas foi tudo errado. Os filhaneiros falavam uma língua pagã e evocavam os espíritos selvagens da floresta. Tudo era um caos. Estávamos cercados. Todos o povo do Vachadão morreram. Eles morreram primeiro, amarrados, os cavalheiros, e logo depois, pelo vergonha de dizer que lhe escondiram. Conte a história que todos saibam que morreram em salão e salão e luz. Mais um patuado rítico ali. Solta esse sujeito aqui. Enxão de insetos. A gente tem que libertar os prisioneiros. São sete, a gente libertou já um. Então faltam seis. Tem outro aqui. Opa! Libertado. Ele foi muito uma liberdade, né? O cara estava morto, mas tudo bem. Vamos fingir que foi uma liberdade. É que nem esse aí. Vai ser super libertado. Grande liberdade que ele vai passar aqui. Pera espinhosa chocante. Opa! Tem um altarzinho aqui. Altar é bom, mas pera aí. Pera aí, pera aí. Só mais o meu. Eu acho que dá para reunir desse lado aqui. Vamos dar uma olhada lá. Se eu estou errado ou se eu estou certo. Ah, vou aproveitar e vou dar uma ultada aqui. Que a gente quase nunca ultam. Eu fico guardando. O ultimate para... Para depois, para depois. E nunca venho depois. Ó. Libertamos esse prisioneiro. Esse sim a gente libertou. Esse aqui também. Essa aí sim. Aqueles lá que estavam... Caveirinha, eu acho que eu não libertei não. Mas tudo bem. Vamos matar um enxame de inseto aqui. Eita. Achei que tinha mais bicho atrás. Mais uma ametista. Ah, aqui eu falei que a gente se reúne aqui. Ficar longe do raiozinho ali. Opa, luvas do pacto. Deixa eu ver se essas luvas prestam. Anel. Não. Só mais o meu. Esse anel. Anel. Eu acho que o meu, como tem os aprimoramentos, está melhor. E essa aqui. Mais um para despedaçar. Eu não uso. Revolta também não uso. Então eu prefiro o meu que dá para redemoinho. Que é a parada que eu mais uso. É a habilidade que eu mais uso no game. E agora que eu vi que eu peguei o altar. Deixa eu correr aqui. Vou ver se dá para matar mais alguém com o altar. Muito bom esse altar do... Aqui a gente já matou todo mundo e o altar vai acabar antes. Mas tudo bem. Tá bom demais. Vou soltar o prisioneiro. O que que é isso aqui? Ah, botas. Um item lendário. Como acabou já o negócio. Vamos ver se a gente troca as nossas botas antigas por essas. Resistência a veneno. Determinação. Chance de esquiva. Resistência a gelo do meu é bem melhor. Geração de fortificação. Suas habilidades de maestria em armas tem uma carga adicional. Causar dano em inimigo com a habilidade mestre em armas tem até 48% de chance. Eu acho que essa aqui é melhor, hein? Isso aqui vai ser melhor, hein? Vamos. Essa aqui a gente taca fogo depois. Isso aqui óbvio que é lixo. Isso aqui... Eu até queria uma espada nova. Porque a minha já está muito antiga. O nível necessário da minha é 20. A gente já está no 32. Mas, gente... Não dá pra trocar a minha. Tem muito mais habilidades. A gente tem aqui conseguir uma outra lendária nova. E upar isso aqui. Beleza. Vamos ali em cima. Depois a gente vai lá embaixo. Não, se bem que só tem um prisioneiro lá embaixo. Eu acho que tem que ir lá embaixo primeiro. E depois vir aqui. Onde está aquele canto. Será? Não sei. Vamos descobrir. Vamos libertar o prisioneiro primeiro. Acho que aqui nem... Nem precisava do altar. Ainda não estou. Safira bruta. Machadão. Liberta o prisioneiro. E aí... Ah, tinha uma barreira lá em cima onde a gente ia. Vou tentar pegar esse altar da artilharia e sair correndo pra lá. Será que vai dar? Deixa eu só olhar isso aqui antes. Inútil, inútil. Vamos lá. Corre, Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. Era pra lá, né? É. É. Tá dando pra usar, hein? Mas um pouquinho, pelo menos deu. E aí... Pronto, vamos matar esse boss aqui que já resolve os outros. Pronto, a vida está cheia. Vamos para as cavernas da expiação. Só varrendo. Vamos soltar um ult para acelerar a brincadeira. Devolva a pedra entalhada para o pedestal. Espera aí, vamos olhar isso. Pedra entalhada no pedestal, não estou vendo nem pedra nem pedestal, então acho que a gente não precisa andar mais. Aqui parece... Opa! Corpo ouviu inchado nevado, será que nevou no cabelinho dele? Ele vai explodir ali. Machado estripador, ótimo. Olha a pedra entalhada aí, vamos pegar a tal pedra entalhada. Leva nas costas. O negócio vai explodir. Opa! Que beleza! Que maravilha! Essa foi excelente. Excepcional! Incrível! Espírito vingativo imaculado. Calças pesadas. Explode aí filhão. Ainda passamos de level. Essa é uma das intenções de fazer dungeon. Passar de level. Eu estou usando elixir, como eu falei no ultimo vídeo. Vou passar a usar sempre. É barato de fazer, então você sempre tem 5% de bônus para XP, fora o outro bônus que você ganhar com elixir. Então elixir é sempre interessante. Eu tinha medo de gastar muito. Mas como ele dura meia hora... É bem tranquilo. Vamos Corpovil. Corpovil, parente do Clodovil. Corpovil. Pronto. Pronto. Foi. Pera aí. Vamos juntar todo mundo aqui que a gente luta. Vamos juntar todo mundo. Ah, nem preciso lutar. Achei que ia ter uns 800 bichos aqui. Mais calças pesadas Machado de corte Aqui talvez valha a pena Dar aquela lotadinha de level Pra resolver o problema mais rápido Eita Acabei tomando aqui Aqui a gente deu a volta Então voltemos pra lá Ah é, temos que passar de level Habilidades O que faremos aqui? Deixa eu ver uma coisa Qual a habilidade que eu quero? Essa aqui, fúria descontrolada As habilidades principais causam 135% de dano Mas custam 100% a mais de fúria Como agora a gente já tem o problema de fúria resolvido Mais ou menos Vamos gastar fúria Certo? Vamos gastar fúria Beleza Agora nossas habilidades vão ser muito mais monstras Mas vão custar muito mais fúria E aqui a gente coloca a pedra E aqui a gente entra Malícia ressuscitada Olha lá, mesmo assim a fúria tá dando muito dano Tá segurando a fúria toda Olha lá Agora que a fúria acabou Praticamente matamos o bicho E usamos muito da fúria Tá aí Tá aí, masmorra concluída Galera Molé dos penitentes Destravamos o códice de poder aqui O aspecto de poder Aspecto do protetor Como é que era? Era esse? É esse aqui Eu quero botar esse aqui Numa arma E esse aqui Eu acho que só no escudo No escudo não serve pra mim Mas esse aqui serve numa arma 290 espinhos durante Berserk Isso é bom, velho Deixa eu só ver as últimas coisas que a gente pegou aqui Galerinha Só pra mostrar aqui como é que faz Dei uma avançada no vídeo Daqui a pouco eu encerro o vídeo Mas só pra mostrar como é que faz Pra botar o aspecto Que a gente destravou lá A gente destravou na masmorra Você tem que vir no ocultista Temos um aqui Em Kiovashad Então Vamos lá no ocultista A gente clica nele aqui A gente escolhe Vem aqui em gravar aspecto E a gente escolhe Por exemplo Nesse caso É um aspecto Que pode ser colocado em arma Então eu vou colocar nessa minha arma aqui Vai ser um bem caro Mas É isso É Códice de poder Como é que faz? É isso? Peraí Aqui Escolhe a arma Códice de poder Aí você pode escolher aqui Que é esse aqui que eu destravei 290 espinhos durante Berserk E aí você Vai ter esse bônus Somente bárbaro Gravar aspecto Eu vou gastar 20 desses cristais Que eu só tenho 31 30 mil de gold Mas tá gravado Tá gravado Agora a gente tem um 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 bônus extra Nessa nossa arma aqui Se bem que Cara tem bastante coisa Que dá pra mexer aqui Mas de qualquer maneira A gente vê depois Beleza? Amanhã às 3 horas Tem mais um E a gente se vê Se você estiver já na maratona Aduquem nesse like E daqui a 3 segundinhos A gente se vê Um abraço Até a próxima Fui Tchau